Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. Três palavrinhas só, eu aprendi de cor, Deus é amor. E hoje veio um coleguinha aqui para assistir a aula de ensino religioso com vocês, porque ele disse que gosta muito da aula de educação cristã. É o nosso amiguinho Julinho. Oi, Julinho! O Julinho hoje disse que ele quer compreender o que é fazer o bem. É, né Julinho? O Julinho vai ficar aqui, ele está aqui, esse garoto comportado, estudioso, ele gosta de vir para a escola, ele gosta de estudar, assim como os outros coleguinhas deles, que estão aqui, a Julinha, o vovô Mafaldo, assim é o Julinho, ele gosta de assistir a aula. E hoje ele disse que ele quer aprender tudo, tá? E eu vou explicar para vocês uma linda história, é, educação cristã, a história do nosso mestre, o nosso mestre Jesus. Jesus, isso, Jesus, quando ele esteve na terra, ele fez muitos milagres, vocês sabiam disso? Jesus operou muitos milagres, sabe por quê? Porque ele era muito bom, assim como nós temos que ser bom para com todos. Jesus, é, Jesus operou muitos milagres, ele curou o cego de nascença que não conseguia enxergar nada. Jesus curou, é, Jesus por onde passava, ele fazia os seus milagres, os seus prodígios, era, ele curava os enfermos, ele ressuscitou mortos. Jesus era muito bom, ele era bom demais, é, por isso que a musiquinha diz, Deus é amor, Jesus curou o leproso, Jesus ressuscitou Lázaro, Jesus deu visão ao cego, Jesus fez o paralítico andar, aquele que não conseguia levantar, Jesus curou, Jesus transformou água em vinho, sabia disso? É, Jesus abençoava todos, Jesus transformou dois pães e três peixinhos, sim, muita comida para uma multidão. Então, o nosso mestre Jesus, por onde passava, ele deixava exemplo de bondade para com todos, ele foi muito bom e ele continua sendo bom para nós, sabia crianças? Assim era o mestre Jesus, muito bondoso. Entendeu, Julinho, a história? Era essa história que eu queria contar, que Jesus ensinou a todos que nós devemos ser bom, bom para com todos. É, tá certo que nós não vamos conseguir operar milagres, isso só ele conseguia, né, criança? Mas nós vamos sim conseguir amar ao próximo, sempre que seu coleguinha precisar de você para alguma coisa, pedir a sua ajuda, você vai ajudar ele, sabia? Você vai ajudar a fazer a tarefinha, você pode emprestar o lápis para o seu coleguinha, você pode dividir o seu lanche, você pode, sabe o quê? Brincar junto com o seu coleguinha, ele vai se sentir muito feliz, sabia disso? Você pode dar aquele abraço bem gostoso no seu coleguinha, aquele beijo bem na bochechinha dele, bem gostoso. Você perguntar para o seu coleguinha, ou para o seu irmãozinho, ou para a sua família, como você está? Você está bem hoje? É isso, você vai estar fazendo uma linda bondade e um gesto de amor e cuidado para com o próximo. Sabia disso, meus amores? É, se o seu coleguinha estiver triste, você pode ir lá e perguntar o quê que você tem, coleguinha? Dá um abraço nele, que ele vai se sentir muito confortável. Entendeu, Julinho? É isso que se chama bondade, amor e caridade para com todo Julinho. É, porque o nosso mestre Jesus ensinou isso para nós. Por isso que a musiquinha diz Deus é amor Tralá, lalá, 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 lalá Três palavrinhas só Então, por que Deus é amor? Deus, ele nos amou tanto que deu a vida por nós. Morreu no nosso lugar. É, criançada. Então, você que é criança, agora já sabe o que significa bondade. É, bondade é uma palavrinha tão pequenininha, mas que através do nosso gesto, do meu, do seu, de todos, acaba se tornando uma coisa muito grande e linda. E com certeza, Jesus se agrada disso, né? Porque Deus é bom pra mim, Deus é bom pra ti, seguro está com ele e vai. Deus é bom pra ti, Deus é bom pra nós, Deus é bom pra nós, seguro está com ele e vamos, Deus é bom pra nós. É, Deus sempre vai ser bom para com todos, né? Então, essa é a nossa aula de hoje, de educação cristã. Essa é a linda história que a professora contou, de gesto de bondade, de amor para com todos. Que era o que o mestre fazia e deixou esse exemplo para nós. Tá bom, meus amores? E a partir de hoje, você já sabe. Seja bom para com seus coleguinhas. Dê muito amor, carinho, atenção. Divida seu brinquedo com ele. Compartilhe, brinque, lanche juntos, né? Se divirtam, brincam juntos, né? Que todos nós vamos, com certeza, estar fazendo gestos de bondade e agradando ao nosso Deus. Deus, é, criançada. E a sua atividade, você vai fazer sobre isso. Faça bem bonito junto com a sua família, né? Sua família, sua mamãe, seu papai, seus irmãos. Eles vão gostar disso também, de você explicar pra eles o que é ser bom para com todos, tá? E a professora já vai. Até a próxima aula, tá bom, Juninho? Faz a tua tarefa também, Juninho. Conta pra mamãe o que você aprendeu aqui na aula de educação cristã, tá bom? Tchau, meus amores. Beijo da professora.